Lidando com pessoas perigosas. Em nossas vidas, muitas vezes, nós enfrentamos relacionamentos conturbados e situações difíceis. E o que fazer? O próprio Senhor Jesus passou por isso. Ele andava no meio de uma multidão com todo tipo de pessoas. Tinha um grupo de discípulos em que cada um tinha um temperamento diferente. E os fariseus, saduceus e escribas estavam o tempo todo por volta, não para aprender, nem para ver milagres, e sim para complicar o ministério do Senhor Jesus. Mas o Mestre sempre tinha uma palavra sábia, ou até mesmo, para confrontá-los. Foi por isso que Ele nos deu um ensinamento muito importante para a nossa vida e os nossos relacionamentos. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz Esses três animais que Jesus comparou trazem uma lição muito prática para a nossa vida. Quando Ele fala do lobo, Ele está querendo mostrar o que há por trás de muitas coisas que acontecem conosco. Nós, como cristãos, não devemos xingar o nosso próximo de lobo, não. E nem mesmo atacar as pessoas, porque aí nós é que estamos agindo como lobos. E é isso que o inimigo quer. Nós precisamos ter discernimento. O nosso único adversário é Satanás. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra o diabo e os seus demônios. É isso que acontece conosco muitas vezes. E você deve se preocupar, em primeiro lugar, em ser ovelha. Seja ovelha. Mesmo que você esteja no meio de lobos, seja ovelha. E talvez você pergunte, mas a ovelha é a presa do lobo. O que vai acontecer comigo? Não. Não a ovelha que ela tem um pastor. Porque se você é ovelha, o pastor está cuidando de você. Como a palavra de Deus diz no Salmo 23, que a vara é o cajado de consolo. Ou seja, o lobo é problema do pastor. Ele vai tomar conta. Ele vai cuidar. Ele vai te defender. Se preocupe em agir como ovelha. A ovelha é mansa, é dócil, é tratável. E assim nós devemos ser. E entregue a sua vida, nas mãos do Senhor Jesus. E Ele vai cuidar de você. Por isso Ele nos ensinou que nós devemos amar a todas as pessoas. Perdoar aquele que nos ofende. E até orar pelos nossos inimigos. Seja o ovelha. Em segundo lugar, Ele compara com a serpente. Que muitas vezes é usada como símbolo de exemplos negativos. Mas aqui Ele fala da prudência da serpente. Que sempre está pronta. Sempre está atenta. Sempre está vigilante. Está sempre preparada para reagir ou para fugir. O que é isso? O cristão, ele sempre tem que ter prudência. Saber a hora de falar e a hora de estar calado. Saber a hora de entrar e a hora de sair. A hora de estar quieto. Ou a hora de agir também. Seja prudente. Seja vigilante. Esteja o tempo todo atento e vigiando. Outro animal que o Senhor Jesus também compara é a pomba. A pomba, ela é chamada a atenção pela sua simplicidade. O animal está sempre quietinho, mas sempre está pronto para voar. A pomba era usada nos sacrifícios como símbolo de perdão. Ela também foi uma representação da pessoa do Espírito Santo ali no batismo de Jesus. No momento do dilúvio, a pomba, ela foi usada para trazer a boa notícia de que o dilúvio acabou. Ou seja, nós devemos ser simples como a pomba. Levar a boa nova do Evangelho. Anunciar o perdão. E trazer a presença do Espírito Santo para a vida das pessoas. Seja uma pessoa simples, calma, quieta, mas que no momento certo, se você precisar, Deus lhe te dá asas para voar e sair do meio dessa situação. Então, esses três animais nos dão um grande ensinamento para lidar com pessoas complicadas. Primeiramente, seja ovelha que o pastor cuida de você. Não precisa te preocupar com o louvo, que o pastor vai te proteger. E em segundo lugar, seja prudente, vigilante como as serpentes, esteja a postos o tempo todo. E por último, seja simples como a pomba e na hora certa, Deus vai fazer você voar. E eu termino com a palavra de Deus que diz em 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, você não pode escolher as pessoas que você vai conviver com, mas você tem o dever de, como cristão, amar todas elas, perdoá-las e abençoá-las. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.